Olá, seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do nosso programa Disruptivo Podcast. E a gente está aqui hoje para dar as boas-vindas, apresentar esse novo modelo de programa que a gente está criando e também contar a história que levou a gente a chegar até aqui. E eu estou muito feliz porque junto comigo, abraçando esse projeto, eu estou com a minha noiva, Luana Casola. E aí, Luana, tudo bem? Deixa eu transferir para você. Olá, sejam bem-vindos. Esse é o nosso primeiro podcast, o podcast A Origem. A gente vai contar a nossa história, o que trouxe a gente até aqui. E com certeza você vai conhecer um pouquinho mais quem somos nós e qual a nossa visão de mundo, quais foram as nossas experiências, que vocês vão ir aos pouquinhos conhecendo através dos próximos episódios. Muito bom. Enfim, a ideia do podcast é a gente fazer um bate-papo, é a gente sempre buscar compartilhar o máximo de conteúdo, trazer convidados. A gente, inclusive, pode falar um pouco sobre isso, né? Sobre o que levou a gente a fazer o podcast e também qual é o propósito e o projeto do podcast. Eu vou transferir a imagem para você e eu vou colocar a gente junto numa imagem só. Isso, é legal aparecer os dois. Exatamente. A gente vai ter alguns episódios que vamos ser só nós dois, alguns episódios que a gente vai trazer convidados, mas o foco é sempre trazer conteúdo relevante, conteúdo de qualidade, gerar valor. Então, é para que seja algo que gere entretenimento, mas que agregue. Que ao final de você assistir, você tenha se divertido, mas tenha saído com insights, com ideias, com uma mudança da sua visão, ou até com reforço da sua visão, com complemento, enfim. Sempre com conteúdos interessantes e que sejam disruptivos. Então, que tenham esse Q meio inovador, meio diferente, que realmente agreguem a visão de quem já está ouvindo. A gente pensou muito, né? Até chegar no modelo, porque hoje a gente está inserido em vários contextos de mundo. Contexto de saúde, contexto de marketing digital, contexto de startup, empreendedorismo. E aí acaba que a gente ficou pensando, como que a gente consegue criar um único podcast, um único conteúdo, que a gente consiga agregar tudo isso. E ainda trazer as pessoas incríveis que a gente conhece do nosso network para participar, para compartilhar conteúdo, para compartilhar as histórias de vida delas e para compartilhar ideias que sejam ideias transformadoras, que de uma forma ou de outra acabam gerando alguma transformação. E a gente pensou no nome Disruptivo Podcast, porque todo podcast, todo conteúdo que a gente for fazer, o objetivo é ser um conteúdo disruptivo, é ser um conteúdo que seja realmente transformador para quem for assistir. Então, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio. Eu acredito que nada melhor do que a Luana começar se apresentando, falando um pouco sobre quem ela é, sobre como a gente chegou até hoje, esse momento de gravar o nosso primeiro episódio do Disruptivo Podcast. Então, vamos contar a minha história. É sempre uma coisa diferente, várias vezes você vai contando a sua história com formas diferentes. Bem, acho que desde criança eu sempre fui diferente, eu queria fazer as coisas diferentes, eu queria mudar o mundo, eu tinha esse sangue nos olhos de fazer acontecer, sentir que eu tinha uma missão, um propósito. Na época, a única coisa que eu visualizava como propósito era estudar. Então, foi isso que eu foquei a minha vida inteira em estudar, conseguir bolsa. Na época, no colégio aqui do Rio de Janeiro, chamado Santo Agostinho, por desempenho e tal. E aí, teve o vestibular. Meu pai era médico. Na época, ele não queria que eu fizesse medicina, porque ele achava que era uma vida muito sofrida. Mas eu esperava ele no consultório, num dia que não tinha ninguém na minha casa onde ficar. Eu ficava meio que lá com a secretária. E aí, eu via o potencial que ele tinha de transformar a vida dos pacientes. E aquilo me encantou. E eu acho que aquilo foi o que marcou a minha trajetória até hoje. A paixão de transformar positivamente a vida das pessoas. E foi assim que a medicina me encantou. Então, eu foquei no vestibular. E aí, eu com 17 anos passei pra medicina, na UFRJ, no sexto lugar. Você imagina, era na época do Capitão Nascimento. Eu fui a 0,6. Meu trote foi pesado. Nossa, nossa, enfim. Aí, eu fiz a faculdade lá. Me formei lá. Me formei com diploma de excelência acadêmica, dignidade acadêmica, por bom desempenho. Fiz a residência lá de clínica. Nessa época, eu entrei na faculdade pensando em fazer obstetrícia, porque eu era apaixonada pelo parto e tal. E aí, depois, eu acabei me encantando por cardiologia. Por experiências em hospitais, no pró-cardíaco, Copa Dora, enfim. E aí, eu pensei em fazer cardiologia. Mas, depois de algum tempo, já na medicina, eu entendi que eu era muito apaixonada pela medicina, pelo potencial de transformar a vida das pessoas, mas que eu queria poder tocar a vida das pessoas de outra forma. Eu queria transformar de outra forma. E que a medicina, ela limitava muito o meu braço, né? Porque eu só conseguia atuar de uma forma muito restrita, porque o meu impacto era muito restrito pela minha força de trabalho. E quando eu entendi isso, do ponto de vista de impacto que eu queria causar, isso foi uma coisa que mudou bastante a minha visão. E aí, eu comecei a me apaixonar pelo empreendedorismo e pelo todo o poder do empreendedorismo, do universo de startup, de como isso tudo podia transformar a vida das pessoas, como você podia impactar positivamente as pessoas. E são poucos médicos hoje, né? Que tem, enfim, que tem esse desejo, principalmente. Não é nem uma questão, não é nem uma questão de, enfim, visão e tudo mais. Mas é o desejo de empreender. Porque, muitas vezes, você acaba... O médico percebe muito, se prepara muito, se estuda muito. Acaba ficando com uma visão um pouquinho restrita. É, não necessariamente. É porque são tantas coisas que são necessárias aprender para conseguir, enfim, salvar uma vida, que o médico, ele acaba focando tanto e se dedicando tanto. Acaba sendo muito especialista, um técnico. Muito especialista. E aí acaba esquecendo... Não esquecendo, mas acaba deixando de lado outras coisas que, muitas vezes, para a gente, é prioridade. E é muito legal que você saiu desse mundo, enfim, que era 100% focado em aprender, estudar e desenvolver medicina para empreender, que é uma coisa completamente diferente, que é uma coisa completamente doida. É que a medicina é apaixonante, mas ela também te demanda tudo. Ela tira tudo e dá tudo. É basicamente isso. E aí você fica ali, imerso. Aí você só pensa em medicina, fala medicina, estuda medicina. Ela tem amigo médico e é isso. E a sua vida se torna isso. E foi aí que eu entendi que, não, que eu amava medicina, mas que eu precisava de outras experiências. E que eu queria crescer numa direção diferente. E aí foi um caminho bem difícil, porque eu decidi que eu não iria fazer cardiologia. Na época, eu já tinha estagiado no Copa Dó. Já tinha estagiado, não. Já tinha trabalhado como médica. Também tinha estagiado antes, mas... Tinha estagiado e trabalhado como médica. Tinha no pró-cardíaco. Então, meu caminho estava muito realmente indo para a cardiologia. Tinha tido várias experiências. Tinha feito um internship no Texas Heart, que é tipo uma referência de cardiologia em Houston. Então, assim, estava com um network muito bom, com uma experiência, com conhecimento, com entrada, com contatos, tudo pronto para eu começar a cardiologia. E aí eu falei assim, não. Eu vou empreender. Eu quero começar uma startup. E aí todo mundo falou assim, você está louca? Como assim? Você é uma aluna que busca tanta excelência. Como é que você vai se arriscar e tal? E foi isso. E aí, assim, hoje eu sei que foi uma das melhores decisões da minha vida. Mas na época, eu fiz com muito medo, né? E aí eu decidi não fazer a residência. Aí eu abri uma empresa. Na época, eu queria abrir uma empresa que não fosse de medicina. Porque eu achava que abrir uma empresa de medicina era complexo, porque o médico é uma mão de obra cara, é um ambiente muito regulamentado, né? Pelos governos. É um ambiente que muitas vezes você depende de plano de saúde, você depende de grandes oligopolos, né? Você tem grandes empresas. É uma questão legal sempre mais delicada. Então, era um universo mais complexo. E eu também estava um pouco saturada de medicina. Então, eu quis abrir numa outra área que também era a minha paixão na época. E até hoje, que é a gastronomia, comida, alimentação. E aí eu abri uma empresa, na verdade, de tecnologia, né? Era uma startup, um aplicativo, que viabilizava que você pedisse comidas de supermercados e de produtores artesanais na sua casa. Simples, através de uma assinatura. Você pagava uma assinatura baixinha e você tinha frete gratuito. Sempre que você precisasse, você poderia pedir aqueles produtos. Então, valia muito a pena. Então, aquela coisa de, ah, acabou a manteiga, acabou os ovos. Você chegava, se você pedisse até 11 horas, no mesmo dia, chegava na sua casa. Foi uma experiência muito legal. A gente passou pela aceleração no Parque Tecnológico da UFRJ. A gente foi escolhida pelo Sebrae para ir para o TechCrunch, que é a principal conferência de startups do mundo. A gente se apresentou lá. Então, a gente teve uma experiência incrível no Vale do Silício. Lá, a gente foi selecionado pela Google para fazer... Isso é bem interessante de pegar e ressaltar do fato de você estar dentro de uma incubadora, você pensou na sua empresa e quando você pensou na empresa, você buscou auxílio e esse auxílio veio através de uma incubadora e essa incubadora abriu várias portas, inclusive a porta de levar você e a sua empresa para o Vale do Silício para apresentar no TechCrunch. Enfim, é legal a gente ir buscando esses pontos da história que já são alguns insights, como, por exemplo, sei lá, você está querendo montar um negócio, você está querendo empreender muito no mundo de startup, criar algum aplicativo, alguma coisa, é muito legal você estar inserido no meio. Então, muitas vezes, o empreendedor é um cara que vive muito sozinho e você acaba se isolando e buscando, muitas vezes, soluções por conta própria, quando, muitas vezes, existem incubadoras, existem pessoas que fazem um trabalho para te ajudar. E é o caso da Luana, eu lembro que você contou que você foi para o Vale do Silício através da incubadora. Na verdade, através do Sebrae. Do Sebrae, que abriu as portas. Exatamente. E quem me linkou, na verdade, com o Sebrae, sabendo do concurso que tinha, etc., foi a incubadora da FRJ. E eram quantas empresas? Eu queria qual, o Aira. Agora, sim, eu não lembro de dizer, mas eu acredito que em torno de 20 empresas, startups, que foram selecionadas para ir. Nossa, que legal. E é caro esse negócio para o empreendedor? Sim, é muito caro tudo. Por conta própria, né? Com certeza. E é algo que, assim, mais do que, assim, é muito caro e quase... E o acesso mesmo é difícil, entendeu? Além de ser caro, você tem um stand lá, você tem a vontade de se apresentar, Ah, sim, você não foi só para conhecer, você foi com o stand. Não, eu não fui como visitante, não. Tive um stand e tudo, então foi muito legal. E essa feira de startups é incrível. Eles têm um modelo lá que é muito legal, que você baixava um aplicativo e que aí você tinha, tipo, reuniõezinhas de, tipo, 15 minutos em várias mesinhas com investidores interessados. Essa foi uma das coisas mais incríveis. E aí, por exemplo, você chegava e falava, ah, você escrevia qual era a sua empresa, fazia, tipo, um match entre você e o investidor, entendeu? Aí você mostrava quais investidores você estava interessado e o investidor marcava quais empresas ele estava interessado. Quando dava match nos dois, aí falava, ah, tipo, um Tinder de startup investidor. Ah, os dois estão interessados. Qual horário a gente pode marcar? Qual dia? Aí tinha lá os dias da feira, a gente marcava um horário em comum, os dois confirmavam e aí aparecia naquele horário, aí tinham várias mesas com um numerozinho. Aí você aparecia na mesa, naquele horário, mesa 19. Aí estava você em pé e estava o investidor lá e os dois se encontravam. E era tudo para ser bem rápido. Então, eram mesinhas sem cadeira, sem nada. Você ficava em pé numa mesinha, tipo, bar. E era, tipo, 15 minutinhos que você tinha para fazer aquele primeiro contato. Aí todo mundo trocava cartão e tal e depois ia fazendo a sequência, entendeu? E houve algum retorno? Eu lembro que... Sim, sim, tiveram. O que aconteceu é que os investidores lá, eles geralmente gostariam de investir junto com investidores brasileiros daqui. Mas foi muito interessante, foi muito legal, assim. Foi uma experiência muito legal. E, assim, o mais legal inteiro do Vale do Silício, eu devo dizer que não foi até Crunch, apesar de isso já ter sido sensacional. O mais legal foi que a gente foi escolhido para passar por uma pré-aceleração na Google. E isso foi, assim, transformador. Foi algo disruptivo na minha vida. Isso foi escolhido aqui ou foi escolhido lá? Não, a gente mandava o cadastro de várias empresas do Brasil todo. E aí a gente foi escolhido para fazer lá. Mas a gente já saiu daqui sabendo, até porque tinha o tempo de duração, tudo. Tinha que reservar hotel, passagem, etc. Mas e aí? Aí você levou a sua empresa para dentro do Google. Isso. E aí foi muito legal, assim. Foi uma experiência incrível, sabe? Você conversando com, tipo, sabe? CEOs de várias empresas. Eles têm um grupo de mentorias, que é, tipo assim, a galera muito top. E o que era mais interessante é que essas pessoas eram tão abertas. É um universo completamente diferente do que eu vi aqui. Porque as pessoas estavam tão abertas a novas empresas, as pessoas estavam tão abertas a conversar, a marcar um café. É uma coisa completamente diferente do que existe aqui. Aqui, às vezes, você quer conversar com uma pessoa que é muito, digamos assim, tem uma bagagem muito menor e você, para conseguir marcar um café com ela, você não consegue. E lá, pessoas super tops, assim, estavam disponíveis, sabe? É porque o ecossistema, né? Existe um ecossistema. De troca. E existe uma energia muito grande em volta que as pessoas vivem isso, elas inspiram isso. Então, elas querem estar conversando o tempo inteiro sobre isso e o ecossistema colabora, enfim. E se você está lá, você também já tem uma pré-qualificação para estar lá. Isso. E as próprias empresas que essas pessoas trabalhavam, elas davam para eles uma certa flexibilidade de horários que viabilizava isso. Então, por exemplo, eu ia, alguém falava que eu tinha interesse, que tinha disponibilidade, eu ia para o café do próprio, onde a empresa ficava. Entendi. Lá embaixo, eu ia encontrar com ele, tudo. E era uma coisa completamente diferente do que acontece aqui, né? Que você não tem. Um CEO, um CPO, não vai parar no seu dia para ficar, tipo, 30 minutos conversando com você. E outra, eu lembro que você tinha contado, dos valores de investimento, né? É. Essa foi uma coisa muito louca para mim também, porque a gente chegava aqui sempre fazendo, pedindo, assim, o mínimo que era necessário para mostrar que era, tipo, primeiro para validar, para fazer o negócio acontecer, para não parecer megalomaníaco, e etc. Você fazia com base num trabalho matemático, numa planilha, numa projeção, mas sempre com moderado, assim, modesto. Enquanto a visão deles lá é completamente oposto. Entendeu? Menos dinheiro não é menos risco. Para eles, menos dinheiro é mais risco. Nossa. Porque há muito mais chance de dar um problema. Então, tipo assim, a primeira coisa que eu, digamos assim, tomei fora de todo mundo é não. Você tem que pedir mais dinheiro. Você tem que pedir mais dinheiro. E era uma coisa muito impressionante. Bem enfática, né? É. E outra, não só isso, mas também, se, vamos supor, você pega a sua empresa, você vai levar para o Vale do Silício, você vai lá e você pede, sei lá, 200 mil reais e você pedir em dólar, enfim, os investimentos. Mas eu acredito que mostra muito da mentalidade também. Porque, cara, eles não querem fazer um joguinho pequeno, montar uma startupzinha para alcançar um bairro, uma esquina, enfim. Eles querem montar um negócio para dominar o mundo. Então, quando você está pedindo um pouco baixos investimentos, você também, de alguma forma ou de outra, está montando qual é, está mostrando para as pessoas qual é o nível de mentalidade, né? É que é uma mudança muito grande. Porque aqui, se a gente pede um valor alto, pensando em, tipo, juntar várias rodadas, as pessoas fogem. Lá, tipo, é o oposto, entendeu? Então, o que que acontecia é que eles, você tinha que, a ideia deles é que você tinha que pedir já pensando num longo prazo muito grande, numa atração muito grande. Para não correr risco de ir no meio, o dinheiro acabar ou de você não conseguir ter fôlego para aguentar alguma diversidade. e, enfim, e essa diz muito também sobre a própria cultura americana, né? Lá, eles têm uma cultura muito mais agressiva, tipo, no business de conglomerados, de grandes empresas, em tudo. Aqui, a gente não tem tanto essa visão. E lá, as pessoas estão muito mais acostumadas à ideia de investir em startups. Aqui, não. Então, essa é uma questão que muda muito também. porque é muito mais difícil, entendeu? E eles já têm uma cultura muito mais do que você precisa errar, você precisa quebrar três, quatro, cinco vezes para daí sim você conseguir montar a empresa de sucesso. Tem muito disso também, não tem? Então, eles já estão mais acostumados a investir em cinco, seis empresas e saberem que uma delas ou duas no máximo de dez vai vir. Sim, com certeza. Agora, uma das coisas que eu achei muito curioso é que, assim, é impressionante como nesse universo, tipo, de tecnologia, de empreendedorismo em tecnologia, não tem mulheres. É uma coisa, assim, completamente assustadora. Fica o chamado. É impressionante. Porque, assim, a gente foi com um grupo do Sebrae, de empreendedores, foi uma experiência incrível. E, assim, o Sebrae tem muita gratidão por ter proporcionado isso. Aí, tinham outros grupos que foram lá de empresários e tinham pessoas sozinhas que foram e tinham grupos de empresas mesmo que fazem essas excursões, que fazem essas viagens. Então, assim, em vários momentos a gente se unia. Tinham roteiros que eram separados para cada um e tinham alguns roteiros que a gente ficava todo mundo junto. Uma das cenas mais marcantes foi uma vez que a gente estava tendo um treinamento da IBM e, assim, juro por Deus, tinha, tipo, 50 pessoas na sala, alguma coisa assim. Era muita gente fazendo ali um workshop e tal e tínhamos, tipo, era eu e mais duas mulheres. Nossa! É muito impressionante, assim, é muito impressionante. E o pessoal que estava fazendo esses treinamentos, eram 100% brasileiros? Eles juntavam só um grupo brasileiro? Não, era tudo inglês e americanos. Pessoas do mundo inteiro? Do mundo inteiro. Do mundo inteiro. Eram as pessoas que trabalhavam nessas empresas de referência. E vamos lá, porque a gente está indo por um caminho que eu acredito que está sendo muito legal. A gente fez a abertura aqui do nosso primeiro programa disruptivo podcast e nada melhor do que a gente começar ouvindo toda essa história da experiência do Vale do Silício. Conta uma coisa interessante que eu queria muito saber. Quando as pessoas estavam lá, você conseguia perceber tendências, por exemplo, tendências de empresas, de formatos, de negócios? Sim, com certeza. Porque eu acho que assim, é claro que antigamente esse gap era maior, mas hoje em dia a gente ainda tem, digamos assim, a benesse de ver como é o mercado americano e poder se antecipar ao mercado brasileiro. Porque a maior parte das coisas vai acontecer aqui. Pode demorar um pouquinho mais, porque algumas exigem uma mudança de hábito, mas vai. Em algum momento vai acontecer. A questão toda é que você tem que estar preparado às vezes para não acontecer com a velocidade que você esperava. Então demora mais, etc. Mas é uma bela forma de você ir lá tipo pescar ideias. Pescar ideias. É maravilhoso. Inclusive, eu conheço sim dois empreendedores que já tinham uma empresa e já tinham retorno. Eu não sei se é interessante falar ou não falar quem são. Enfim, melhor não. Mas já tinham retorno com o negócio deles e eles pegaram e foram para o Vale do Silício para entender tendências. E eles entenderam a tendência, entenderam o modelo de negócio que eles poderiam trazer para o Brasil e eles foram lá e trouxeram para o Brasil e fizeram um novo negócio, construíram um do zero, só os dois, trabalhando durante dois anos sem ter um real de retorno. E em dois anos explodiu, se tornou uma marca que hoje possivelmente todo mundo aqui conheça. e eu acompanhei, eu sei que em um dos meses eles fizeram, a empresa faturou seis milhões de reais e totalmente bootstrapping também. Eles construíram do zero até onde eu sei sem captar investimentos. Apenas com investimento próprio. Isso, dependendo do modelo do negócio é possível fazer o bootstrapping. Agora, muitas pessoas começam startups com marketplace. É o mais comum. Não é à toa que tem até alguns processos seletivos de incubador, etc., que dizem, não aceitamos marketplace de tão comum que é. É verdade. E o marketplace ele é complicado porque você precisa de um fluxo muito grande, porque a sua margem é pequena. Só para quem não sabe o que marketplace é, você criar um mercado livre e perseguimentado de alguma coisa relacionada a algo que as pessoas elas vão divulgar dentro da sua estrutura de marketing, enfim, a sua loja virtual, vamos dizer assim, e quando alguém comprar você ganha uma margenzinha e a pessoa faz a entrega. Tipo um avatar A para um avatar B e você ganha uma transação desse fluxo. Agora é interessante porque, então, tem startup, tem incubadoras que não aceitam marketplace. Não, vários processos seletivos. Por quê? Porque, na verdade, isso é muito comum a maior parte das empresas e porque o marketplace é muito difícil de vingar, porque você precisa de um aporte grande inicial, porque você só vai conseguir ter um fluxo de caixa legal quando tiver um fluxo de transações muito alto, porque a sua margem é pequena. Então, inclusive, uma das coisas que algumas pessoas têm feito é, na verdade, começar o marketplace como um e-commerce que tem um braço de marketplace. É Magazine Luiza, né? Dá para falar. Magazine Luiza sempre foi uma loja virtual. E eles tinham uma loja física depois eles foram para o virtual. E depois você abre o marketplace. E aí, depois, agora eles abriram a oportunidade das pessoas e aí eles passaram a se tornar o marketplace. E, velho, olha a explosão da Magazine Luiza. Isso. Porque, assim, o marketplace faz alcançar números muito maiores. Então, quando a gente pensa em algo escalável, que é uma das grandes coisas do Vale do Silício, acho que, assim, se eu disser duas palavras que definem o Vale do Silício, seria disruptivo e escalável. Tipo, quais são as duas coisas que as empresas lá buscam? É serem disruptíveis e escaláveis. E, assim, o marketplace, ele dá a possibilidade de ser escalável, coisa que o e-commerce não dá. O problema é que você tem que ter aquela virada inicial. E a virada no marketplace é difícil. Então, muitas vezes, vale a pena você começar como e-commerce para se transformar no marketplace. ou começar como os dois, mas entender que, às vezes, você vai segurar o caixa com o e-commerce. Entendeu? Porque, senão, você precisa ter um aporte grande. Uma das coisas que, também, acho que foi um grande ensinamento é que a gente... Não digo o ensinamento do Vale do Silício, não. Acho que esse foi um ensinamento de vida. É que a gente acaba, muitas vezes, querendo começar a empresa com tudo já totalmente escalável para mostrar que é uma empresa viável, que é uma empresa que vai poder crescer, que vai tudo. Mas, no início, você não precisa fazer a operação do jeito que ela vai ser no final para ser escalável. Você pode começar fazendo a operação no início manual, porque isso vai fazer ficar muito mais fácil de virar. Isso é uma coisa que mudou muito a minha vida, porque a gente começa querendo fazer tudo automatizado, não ter contato com o cliente, tudo mais, e fazer tudo com um investimento de tecnologia muito grande. Se você faz uma coisa mais manual no início, que o pessoal fala tanto nesse universo chatá, porque é para validar, mais do que validar. Você consegue evitar um custo desnecessário e você consegue um engajamento muito maior com o cliente. Então, esse é um outro ponto bem interessante da gente ter em mente. Só arrumando o microfone aqui. Pronto. Um dos pontos que eu ia até falar, que puxar com você, é sobre o quanto a gente vê hoje pessoas que querem criar marketplaces, mas muitas vezes a pessoa não tem habilidade de venda e eu vejo isso muito no pessoal de startup. E aí, o pessoal de startup foca muito em criar um produto, foca muito em criar, até muitas vezes, vamos supor, pegar o próprio marketplace em si, mas já não consegue vender para ele. E aí, se você cria um marketplace e você começa a ter pessoas de vários outros lugares do Brasil, do mundo, colocando seus produtos lá dentro, não necessariamente vão vender, porque o marketplace em si, ele precisa ter a divulgação do marketplace, você conhece o mercado livre, você não conhece as pessoas que vendem no mercado livre, você conhece o mercado livre, você compra no mercado livre. Então, esse conceito é muito louco, cara, de conseguir as pessoas... Eu acho que você tocou num ponto super legal, que assim, o que eu consegui ver claramente é que o universo de startup hoje do Brasil, a gente tem uma visão muito grande de fazer um ótimo produto. E, inclusive, o que muitos até aceleradores, etc., focam muito nessa questão de você fazer um bom produto, de você construir um produto legal, e o erro é que a gente tem que pensar em vender o produto com a mesma energia que a gente usou para construir. Então, isso acaba sendo uma grande complicação, porque ainda mais no universo de startup, a gente está falando de vender no universo digital, a gente está falando de vender marketing digital, mas não é só digital, você pode usar o offline, pode, mas assim, a gente pouco aprende no ambiente de startup sobre vendas, sobre marketing, a gente aprende um zilhão de, ah, não, eu quero aquelas métricas, eu quero um zilhão de nomes, de siglas para definir quais são as métricas que você vai ter, o CAC, o Lifetime Value, aí o ROI, aí vai ter um zilhão de siglas, que tudo bem, a gente aprende e sempre se ensina, mas não se ensina muito como fazer, como realmente vender, como preencher essas métricas, isso é muito louco, e aí, por exemplo, uma coisa que acontece muito é que você gasta muito tempo no seu produto e quando você chega para vender, já não tem mais tempo, já não tem mais energia, já não tem mais dinheiro, e esse é um problema. Exatamente, e cada vez que você dá um toque na mesa, parece que acontece um trovão gigantesco dos microfones, assim, como é o primeiro episódio, acabei de perceber que a gente tem que fazer mais um ajuste, o ajuste para o microfone, negrão captar o somzinho quando a gente encosta em qualquer coisa. Mas, enfim, vamos lá, eu concordo muito com essa visão, mas eu também acredito que é uma visão muito legal, porque eu acabo vendo do marketing digital, modelo de marketing digital e vendas, e uma das coisas mais legais desse mundo também é uma das mais prejudiciais, vamos dizer assim, porque eu percebo muito hoje estratégias muito simples de você pegar e lançar um produto e começar a vender um produto e começar a ter resultados com o produto através do marketing digital, através das vendas para a internet, mas muitas vezes você não se preocupou tanto com o produto e muitas vezes até a gente aplica essa estratégia para vender o produto antes de ter o produto, para experimentar o mercado, testar o mercado, ver se as pessoas realmente têm interesse e aquilo tudo não é só um achismo na nossa cabeça, entendido que não é só um achismo, a gente vai lá e vende e vai entregando. Porém, esse é um problema também. É verdade, não é à toa que muitas pessoas estão até de certa forma traumatizadas de comprar alguns tipos de produtos. Dropshipping é o clássico, muitas amigas minhas, eu sou uma delas, inclusive, que não compram dropshipping. Quando eu vejo aquela questão que veio da China que vai entregar, a gente não sabe se vai entregar, tem a foto de um produto, chega um produto completamente diferente, aí você vai fazer o quê? Você vai pedir chargeback no cartão é a única opção, porque às vezes a pessoa nem responde, o contato não responde, enfim, é claro que marketing digital não é dropshipping, não é isso que eu estou falando. Eu só estou querendo dizer que assim, tem que ter um equilíbrio em tanto se preocupar com o produto e se preocupar com as vendas. Eu acho que o pessoal do marketing digital sabe tanto vender que o produto é às vezes só um ponto, entendeu? Não é uma coisa importante. E na parte de startup é o oposto, então a junção de pessoas com esse perfil diferente, com essa história de vida é perfeita para criar produtos, porque aí a gente tem um comprometimento com o produto, mas também tem um comprometimento com a venda. Exato, exato, exato. Enfim, é legal a gente trazer isso, por quê? Você sabe, você acompanha, a gente está vivendo na pele isso hoje. A gente lançou dois produtos novos que foram exatamente isso, foram para testar o mercado, os dois produtos viraram e a partir do ano que os dois produtos venderam, foi o que? Tem 30 dias, 40 dias, 50 dias que a gente fez os dois lançamentos. toda a preocupação agora foi ok, vendeu, vamos agora criar um melhor produto, que são dois cursos, dois treinamentos com dois especialistas que hoje estão rodando que estão sendo produzidos. A gente simplesmente testou, vendeu e agora... E vocês venderam para um valor abaixo com essa, com a visão dos clientes que era nesse modelo inicial, que o produto seria criado, alinhou as expectativas. A palavra valor abaixo ela não é a palavra mais certa, porque na prática... Foi um desconto, uma oportunidade de ter o produto antes. Um deles foi claramente um valor percebido, será entregue tudo isso e no futuro será vendido por esse valor e você tem a oportunidade de comprar agora, portanto. E o outro, inclusive, foi mais caro, porque aí a gente acrescentou, acrescentou elementos na oferta que eles não vão... Que não tinham inicialmente, que vocês mudaram o produto. E que não vão ter no futuro, como, por exemplo, mentorias e por aí vai. Ah, é verdade, teve a mentoria. Então, a palavra mais barato ela não é a palavra que mais encaixa, mas é, sim, uma oferta exclusiva para as pessoas comprarem antes do produto estar pronto. E hoje, hoje o que a gente está fazendo é parou completamente, agora a gente não vende mais, agora a gente vai pegar e vai criar a melhor experiência do mundo com cada um desses produtos em cada uma das áreas específicas. E isso é uma coisa muito legal e eu acredito que isso vem muito. Você tem essa mentalidade, né? Mas eu acredito que agregou muito a visão da startup, tá? Porque vai, agora puxando um pouquinho, eu não vou, enfim, você não terminou de contar a história. Não terminei a história. É porque a gente acabou entrando num assunto tão interessante, mas enfim, vamos para o final. Inclusive, só marcar um ponto em relação a isso que a gente estava falando sobre os sócios, pessoas de startup, de vendas, eu acho que assim, tem alguns pontos muito legais aí para a gente falar. lá no Vale do Silício, a gente usava muito aquelas siglas, né? Ah, o fulano é o CEO, o outro é o COO, o CMO, etc. E aí, eles basicamente diziam muito que a gente precisava ter estruturado alguns perfis dentro da empresa, né? O COO, que vai cuidar da operação. Então, que ele vai ser tipo um resolvedor de problema que vai fazer o trilho continuar, as coisas continuarem andando. E aí, o CMO, que é o que cuida do marketing das vendas. E uma coisa interessante é que eles falavam lá que quem cuida do marketing das vendas não pode ficar tão próximo e tendo tanto contato com o COO. Porque a pessoa que vende, ela tem que ter, está cheia de tesão de vender o produto, literalmente. Ela não pode ficar tão ciente dos problemas que estão acontecendo quando vende o produto. Ela não pode estar ciente, senão você tira a motivação da pessoa que está vendendo. Isso é só um ponto, isso é um aprendizado, já que está sendo produzido aqui, gravado e vai ficar para a posteridade nesse vídeo, que é muito legal. Por quê? Isso a gente percebe muito. Tem muita gente hoje que se auto-sabota. Não quer vender porque já imagina os problemas que vão causar, que vão acontecer quando vende. Mas a pessoa não sabe disso. Isso não está claro. Isso está no subconsciente. Porque aí, o que acontece? Ela vai lá, ela cria um negócio e ela se apaixona. Existe uma paixão pelo processo de criar o negócio. E eu já passei por isso algumas vezes. Então, você se apaixona pelo processo da criação. Mas aí, quando você coloca no campo, quando você coloca para rodar, existe um efeito que você não estava esperando. Que aí, agora você começa a ter que lidar com outras pessoas opinando sobre o produto, sobre o projeto. Esse microfone está dando alguma interferência. Mas, enfim, você tem pessoas dando opiniões sobre o teu produto, sobre o teu projeto, que você não estava aberto naquele momento a receber essas opiniões, seja lá o que for. E aí, você acaba tendo um incômodo agora. Que agora você precisa atrair essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, quando você atrai essas pessoas que são os clientes, você está tendo um sentimento ruim. E aí, quanto mais você quer atrair clientes, mais sentimento ruim você tem, porque, nossa, são mais pessoas que agora... Eu fugi daquela minha zona de conforto, de conforto, que era criar o produto, e agora eu estou tendo outras pessoas e aí você deixa de vender. Então, isso é muito legal. Isso é bem verdade. Eu não conheço pessoas falando sobre isso. E você precisa separar, você precisa ter um pensamento e venda, cara. Vende enlouquecidamente. E o Flávio Augusto é um cara que faz isso muito bem. Isso. E a dificuldade é que no início, geralmente, o empreendedor, vão ser todos esses seis. Eu vou falar sobre os outros seis. Isso, vamos lá. Mas essa é a dificuldade. Que no início, o empreendedor é meio que todo mundo. Então, como você não confundir? Eu acho que tem duas coisas que você tem que proteger muito enquanto você é empreendedor. A sua motivação e a sua autoestima. Porque o mundo está o tempo inteiro querendo acabar com as duas. Proteger a autoconfiança é o maior desafio. Exatamente. A motivação e a autoconfiança. Porque, assim, principalmente as pessoas que mais te amam são as pessoas que mais vão acabar com a sua motivação e a autoconfiança. Exatamente por te amarem. Querem tirar o risco. E empreender é risco. A gente tem muitos riscos. Vem aí a pandemia. Quem podia imaginar uma coisa dessa? Então, essa é uma questão. Mas vamos lá. Eu falei, então, do COO. Falei do CMO. Aí você tem o CPO, que é super importante. Que é a pessoa que vai criar o produto, que vai criar a experiência, que vai estar o tempo inteiro inovando. Essa pessoa é muito legal que seja realmente alguém, dependendo da empresa, que tenha alguma experiência pelo menos no universo de startups, que vai pensar muito mais do produto, da inovação, da usabilidade, etc. E aí você tem o CTO, que vai ser a pessoa de tecnologia, que vai estar ali todo o substrato de tecnologia para a sua empresa, etc. E aí você tem o CFO, que é o financeiro, que vai cuidar da parte toda de monetização, dos valores, de entrada, de saída, dos custos, etc. E você tem o CEO. O que acontece é que muitas vezes o CEO é um desses cinco. Então eu falei cinco e aí tem o CEO. Às vezes o CEO consegue ser um sexto, mas muitas vezes ele vai ser um desses cinco que vai estar ali junto. E o CEO ele é o maestro, ele vai fazer o todo funcionar, ele vai fazer toda essa conexão, ele vai ter que ter essa visão de todos os setores. Mas como eu já adiantei, o problema é que no universo das startups você é todo mundo de uma vez só, na maior parte das vezes. Uma coisa inclusive que lá no Vale do Silício era muito clara é que eles não gostavam de empresas, eles não investiam em empresas que eram de um sócio só. Assim como eles não investiam em empresas que não tivessem um dos sócios como CTO de tecnologia. Porque eles sabem o quanto isso complica e o quanto isso realmente é difícil para o negócio escalar. Para seguir um pouco contando a minha história, e aí a gente teve essa questão, essa experiência incrível no Vale do Silício, a nossa empresa a gente voltou para cá. Lá no Vale do Silício a gente foi com vários objetivos, um deles era captar investimentos, a gente teve uma reunião com uma empresa grande lá que atua aqui no Brasil, que investe um fundo importante e eles basicamente falaram para a gente que eles não teriam como investir na nossa empresa porque a Rappi estava chegando ao Brasil com investimento altíssimo, entendeu? na casa de em torno de 200 milhões. Então, era um investimento muito grande e que a gente não iria conseguir enfrentar porque eles estavam vindo com uma política de basicamente comprar clientes e fazer os concorrentes falirem. Tem empresas que tem como política comprar os concorrentes, foi o caso por muito tempo até do iFood, e tem outras que compram os clientes através de cupons de desconto, etc., e fazem as outras falirem. E aí foi uma ducha de água fria, né? E que vários investimentos internacionais que eu tinha conseguido dependiam de ter investimentos nacionais brasileiros e isso foi complicado e aí a gente, eu já tinha conseguido um investimento prévio, um investimento anjo de três pessoas, mas a gente precisava de mais investimentos justamente porque a gente gastou muito do nosso fôlego com um produto de tecnologia. nesse momento eu não tinha um sócio de tecnologia porque é uma coisa muito difícil, realmente, no início, se você não tem um networking bom ou se você está começando. A gente depois conseguiu ter um sócio de tecnologia que foi, inclusive, quem fez o nosso modelo inteiro, mas, na verdade, ele começou como um prestador de serviço, depois virou um sócio de tecnologia. A gente acabou gastando bastante dinheiro nesse processo, na construção, a tecnologia. E aí, o que aconteceu foi que, quando a Rappi chegou aqui, ela chegou no Rio, ela chegou para acabar, assim, ela vendia cerveja com o preço do supermercado a metade do preço que você comprava no supermercado com frete grátis. E aí, tipo, foi um efeito destroyer na nossa empresa, entendeu? Foi realmente muito complicado, a gente não tinha como enfrentar eles, né? Inclusive, foi triste ver que a Glovo também passou por isso, a Glovo também saiu daqui porque também não conseguiu enfrentar a Rappi, sendo que a Glovo tinha levantado, acho que, 27 milhões. Então, assim, mesmo com 27 milhões não conseguia enfrentar, né? Alguém tinha conseguido em torno dos 180, se eu não me engano. Eu lembro que você teve, enfim, alguns momentos que a Rappi, ela dava 30 reais de crédito. Ela falou, vai lá, compra o que você quiser, como é que você vai competir com uma empresa assim, né? Era muito triste que eu estava lá tentando segurar os meus clientes, tentando usar toda a minha criatividade e aí estava do meu lado, o meu noivo, Gabriel, está aqui conosco. Presente. Comprando da Rappi porque tinha ganhado um cupom de 30 reais de desconto e mais de um frete grátis e tinha uma pizza com 50% de desconto. Mas você entregava pizza? Não, mas ele tinha pizza com 50% de desconto, mas a Rappi tem supermercado e foi isso que acabou com a gente. Mas, enfim, é do mínimo engraçado, tipo, sabe? Eles conseguiram, tipo, dentro da minha própria casa o meu noivo estava pedindo deles porque, poxa, eu não vou perder o dinheiro. E aí, você demorou muito até instalar o aplicativo, né? Eu estava com raiva. Hoje já superei, mas assim, foi triste. Você fez um investimento muito alto. É, eu fiz um investimento pessoal muito alto porque depois que, basicamente, acabou o dinheiro dos investidores, eu continuei investindo no meu. Então, foi o momento, assim, que aí eu tentei fazer meio que a minha parte de bootstrapping quase, que foi, tipo, eu trabalhava como médica e investia na empresa. Então, você imagina o desafio também que é de tempo e etc. Então, foi complicado, assim. A gente chegou a ter em torno de 2.200 clientes, mais, enfim, é isso. Foi uma experiência que, sem dúvida, acrescentou muito na minha vida. Inclusive, foi através dessa empresa que eu conheci o Gabriel, que um dia a gente tem que contar essa história de como é que foi tudo. Mas... a gente, no meio desse período, eu conheci também o pessoal do Dr. Consulta, que foi uma empresa que me contratou. eles me convidaram para coordenar a parte da expansão médica do Dr. Consulta, que estava vindo aqui para o Rio de Janeiro. Ele já era uma empresa muito grande em São Paulo. Tinham em torno de 50 unidades já em São Paulo e estavam começando a entrar no Rio e em BH. Ah, sim. Isso é muito legal. Muito legal de compartilhar o quanto o empreendedorismo foi importante nesse momento. Sem dúvida. E isso vai ser legal, porque ela começou a falar sobre o Dr. Consulta, que é uma grande empresa, uma grande startup na área de saúde hoje. E vocês vão ver o quanto essa bagagem toda de empreendedorismo colaborou para com que as coisas acontecessem. Exatamente. Porque o que acontece hoje muito na trajetória da medicina é que a pessoa cresce na medicina tradicional como especialista e quando ela está ficando mais velha, às vezes ela faz um cursinho de gestão ou nem faz um cursinho de gestão e ela acaba se encaminhando. Então, a gente vê que muitos dos gestores médicos eles são bem mais velhos, em torno dos seus 50, 60 anos, muitas vezes sem uma formação técnica específica, mas com ótima bagagem de medicina. Isso é uma coisa que... Porque é difícil você entrar sem ser nesse contexto. E o empreendedorismo me deu essa possibilidade, porque ele me deu uma baita experiência de vida, muitos conhecimentos, uma visão de mundo, tudo. Me ensinou muito tecnicamente e ele ainda abriu as portas para mim do universo de gestão. Uma coisa que em medicina é difícil quando você é mais novo. Eu também fiz o MBA de gestão empresarial da FGV, que também me acrescentou, mas a minha experiência com a startup, tipo, é inigualável, não tem um curso que pudesse me ensinar o tanto que eu aprendi, entendeu? Até do ponto de vista de desenvolvimento pessoal mesmo, com pessoas e etc. Então, foi uma experiência muito legal. Aí, o pessoal do Dr. Consulta me chamou, foi uma experiência boa, muito boa. A gente... Eu cheguei lá coordenando em torno de 175 médicos. Então, foi uma experiência muito engrandecedora, né? Coordenar e fazer toda essa questão de qualidade, né? De operação, do ponto de vista médico, de coordenação médica. Até que chegou um momento que já não... Não... Não coadunava mais com o que eu queria para a minha vida. Eu queria voltar para esse universo de empreendedorismo. Lá, eu exercia muito o intraempreendedorismo, né? Que é você criar soluções inovadoras. É... Para os outros ganharem dinheiro. Não. Muito boa, né? O intraempreendedorismo é você criar novas formas de resolver problemas. Entendi. Você criar soluções inovadoras para os problemas que existem ali. Legal. Não necessariamente você está criando uma empresa. Uma grande solução que vai fazer a empresa valer mais. Não é isso. Não, eu estou dizendo que não. Não, você está criando soluções para... Para dentro de uma... Dentro de uma empresa. Sim. Então, o ato de empreender não necessariamente precisa ser só sozinho. E essa postura de ter empreendedores, pessoas com personalidade, postura, proatividade, empreendedora, dentro de empresas é fundamental. Geraldo Rufino fala muito que a primeira... O primeiro... A primeira forma que você deve pensar em empreender é com o CNPJ dos outros. É você pegar e fazer exatamente isso que a Luana está falando. Porque o aprendizado que você vai ter, o conhecimento que você vai ter, as chances que você vai ter de acertar, errar, acertar, errar, e entender como que a máquina funciona para depois criar o seu negócio é muito grande, é muito vantajoso. Então, enfim, desculpa. Não, e foi isso, e foi uma experiência muito boa, só que aí chegou o momento que eu queria também, né, focar nos meus próprios projetos e etc. Então, eu saí do doutor consulta e eu acho que, assim, quando a gente começa a ver, tem algo em comum dessa minha história inteira, né? Tem algo em comum, tanto medicina, gestão, empreendedorismo, inclusive política, que é todas as... que também é uma das minhas paixões, mas todas essas questões, todas essas áreas, elas te possibilitam impactar positivamente a vida das pessoas, aumentar a qualidade de vida das pessoas. Sem dúvida. E eu acho que é isso que me motiva, e por isso que eu sou tão apaixonada por essas áreas do conhecimento, essas áreas de atuação. Saúde, empreendedorismo e política. É, empreendedorismo, gestão, né? E política. Muito bom. E uma das frases que a Luana falava muito, tá? E que a gente briga muito, e eu sou, assim, o antipolítica, tá? E isso é muito interessante porque a gente acaba se desenvolvendo muito, tá? E eu acabei aprendendo muito com ela o ponto de que, gente, a gente precisa de bons políticos. E é muito impressionante o quanto, às vezes, as pessoas boas, elas se afastam da política. É claramente isso. E aí você vai ser governado pelos mal intencionados, porque aí não tem boas intenções. E isso fez com que, aos poucos, a minha ideia fosse mudando e que eu já, hoje, consiga enxergar com outros olhos e até pensar em algo que pode ajudar. Como, por exemplo, esse podcast pode... A gente não sabe, tá? Esse aqui é o primeiro episódio. A gente está produzindo hoje sem ter o microfone exato. É o primeiro... É o projeto piloto. É a origem aqui. E aí a gente pensou no... Pensando nisso, até o porquê a gente chegou nesse modelo de podcast hoje, é porque a gente não sabe o que pode acontecer, tá? Esse podcast daqui a pouco pode passar a ter milhões de pessoas assistindo. E a gente quer fazer um trabalho muito sério, um trabalho dedicado, um trabalho de realmente entregar valor, de trazer pessoas, tá? Principalmente isso. Se vocês verem aí do lado da Luana, deixa eu colocar o outro... Ah, porque eu tirei aqui. Mas, enfim, lá do lado da Luana tem mais microfones. A gente está meio que montando a estrutura para a gente poder, hoje, fazer algo legal. Fazer algo legal que daqui a pouco pode ter milhões de pessoas assistindo. E com isso, tudo cresce. E esse é um dos ensinamentos que a gente pode até tentar trazer para quem está assistindo o podcast, que é você sempre se preocupar não só também em criar os seus produtos, mas também em construir audiências, né? Sim, é verdade. Porque se você não constrói as audiências, dificilmente você consegue fazer o seu negócio ele crescer. Por mais que você tenha uma padaria, mas se você tem uma padaria que tem um canal no YouTube que faz vídeos legais, você está construindo uma audiência, você acaba agregando mais valor ao seu produto, as pessoas vêm de outras cidades e querem passar na sua padaria, enfim. Tem algumas pessoas que falam, ah, eu acho mais difícil fazer um negócio dar certo digitalmente do que fisicamente. Muitas das pessoas que falam isso é porque, na verdade, elas estão pensando que quando tem uma estrutura física, você já tem uma mínima audiência. É, você tem tráfego. Essas pessoas passando ali, você já tem um tráfego. E quando você tem algo que é totalmente digital, o seu potencial de crescer é muito maior, mas você precisa criar o tráfego do nada. Exato. E aí, como você pode criar? Você pode criar criando conteúdo, você pode criar pagando para as pessoas te verem. Tem muitas formas, orgânicas, pagas, para você criar o seu conteúdo. Muito bom, muito bom. Precisa criar o seu conteúdo, não, precisa criar a sua audiência. Bom, temos 46 minutos do nosso primeiro episódio do podcast já. E agora, você tem que contar a sua história. Pois é, a gente pode resumir bastante porque o que vai acontecer? O que a gente quer chegar com o objetivo é mostrar o porquê a gente chegou e está começando a fazer esse modelo do podcast. Hoje, a gente tem negócios que a gente está desenvolvendo juntos. A gente não vai abrir por enquanto ainda quais são os negócios, pois está sendo finalizado os trâmites burocráticos. Ainda está em fase de estruturação. É, e a gente tem uns trâmites burocráticos que, enfim, liberação, alteração de empresa, de CNPJ, enfim. Em breve estará tudo liberado. A gente, inclusive, vai conversar, vai comentar com vocês aqui no podcast. A gente tem hoje uma ideia muito específica do resultado que a gente está buscando com tudo. E eu acredito que vai ser legal, inclusive, compartilhar isso. Não sei se nesse momento. Acredito que pode ser mais para frente da construção do nosso negócio e, enfim, resumindo, então, a minha história. Eu venho de uma cidadezinha no interior, da cidade do Restinga Seca no interior do Rio Grande do Sul. Eu sempre buscava aprender, entender como o mundo funcionava. Enfim, acabei tendo pouco acesso a, por exemplo, formar médico. Era uma coisa completamente distante. Não existia possibilidade de conseguir, enfim. E eu acabei indo pelo caminho de empreender. Fui locutor de rádio por um tempo, depois fui militar da aeronáutica, depois larguei a aeronáutica para empreender e foram bons, já tem seus bons, bons 10 anos aí, praticamente 10 anos de empreendedorismo, tá? Buscando entender como que o mundo dos negócios funciona, fazendo networking, atraindo pessoas que tenham a visão de onde a gente quer chegar e já chegar onde a gente quer chegar. E aí, nesse processo, eu acabei conhecendo a Luana e hoje a gente está morando junto e vai casar se tudo der certo. Se deixarem a gente casar, porque está bem difícil. Já foi feita a terceira alteração de data por conta de tudo que está acontecendo no planeta que a gente não pode falar o nome porque aí perde monetização. Não sabia disso? Não pode falar. Não sabia disso. É. Como assim? São aprendizados. Não pode. tem... Não era palavrão que eu não podia? Não, uma norma do YouTube também. Não pode falar... Mas, enfim. Sério? Será que vai perder? Tomara que não. Mas, enfim. E aí, o que acontece é que a gente hoje não conseguiu fazer o casamento ainda por uma questão de logística que, infelizmente, o mundo está passando por tudo isso e a gente se sensibiliza com tudo e acaba que a gente já fez a terceira alteração e provavelmente vai fazer uma quarta alteração de data. Está difícil casar, gente. Não estão querendo deixar. E nisso a gente acabou focando muito também nos nossos negócios, na criação, na estruturação dos nossos negócios. Em breve a gente vai compartilhar quais são e o podcast ele é uma engrenagem fundamental dentro da estruturação dos nossos negócios hoje. E poder compartilhar com vocês, inclusive, poder saber de você que está assistindo a gente, o que você deseja saber, o que você gostaria de ouvir da gente aqui, deixa nos comentários aqui, a gente vai provavelmente buscar levar esse podcast para todas as plataformas possíveis, a gente vai iniciar com o próprio YouTube, depois, enfim, pretende ir para Spotify, iTunes e todas as plataformas possíveis e eu gostaria de saber de você, se você está ouvindo em alguma outra plataforma que não seja o YouTube, dá uma corridinha lá no YouTube. Eu já anotei o título aqui enquanto a gente conversava, o título do podcast vai ser o Disruptivo 001, a origem e a experiência do Vale do Silício, então você pode correr lá no YouTube, faz uma busca por esse título e você vai encontrar esse vídeo que a gente está fazendo em vídeo também, é um videocast e você vai poder deixar para a gente o que você gostaria de ouvir em próximos episódios, eu acredito que isso seja algo bem interessante. Sim, com certeza, e acho que assim, quando você ganha conteúdos, quando você aprende conteúdos, na verdade, o que você está ganhando é tempo, né? Você está ganhando a oportunidade de não errar da mesma forma que outras pessoas já erraram. Você está ganhando a oportunidade e pelo menos ou tem um erro diferente ou acertar. Vamos lá, vamos pensar em algum erro que a gente pode compartilhar, isso vai ser maneiro. Um erro que a gente cometeu e que hoje as pessoas podem não cometer. O meu eu já falei que eu acho que eu investi muito em produto sem guardar fôlego para investir em vendas, esse foi o meu clássico, eu investi demais no produto sem ter tanto fôlego para vendas. Foquei muito em assessoria, em questões que eram, acho que, muito mais de status para aparecer em tal revista, assessoria de imprensa. Ah, sim, é verdade. A gente conseguiu que a nossa empresa saísse em todos os principais, tipo... Mas isso não traz vendas, não trouxe resultado efetivo de dizer assim, nossa, a gente tinha, sei lá, mil clientes e a gente passou para mil e quinhentos. Ele traz notoriedade no seu site que você coloca. Entendi. Então, ele traz essa relevância, essa segurança para os clientes que estão entrando no site. Então, a verdade é que é difícil de metrificar, é difícil de entender o quanto isso, de fato, impactou ou não. Entendeu? Mas a gente sempre tem que tomar esse cuidado. Eu acho que de reservar a parte do seu investimento de produto e a parte de vendas. E a parte de vendas, você se preocupar em fazer as coisas que você consegue metrificar ao máximo, que você consegue avaliar, analisar resultados e não só fazer estratégias que, na verdade, elas parecem interessantes ou que parecem de uma empresa séria ou que você acredite que vão ter um bom impacto. Muito bom. Entendeu? Acho que esse é um dos aprendizados. Eu posso compartilhar um que, para mim, ele é muito, muito, muito fundamental, mas também, ao mesmo tempo, ele, às vezes, é necessário. Que é você buscar, um exemplo, um erro que eu acredito que eu cometi e que a gente, só que eu acredito que ele foi necessário, foi ter começado, quando eu comecei a empreender no marketing digital, quando eu comecei de cabeça na internet, a vender para a internet, eu comecei a me posicionar, enfim, na época eu tinha criado um treinamento baseado num treinamento do Brandon Bouchard, na verdade, num livro do Brandon Bouchard, que é muito legal, que chama O Mensageiro Milionário, esse livro é muito sensacional, se você empreende na internet, tem desejo de transformar o seu conhecimento em um treinamento, um produto digital, esse livro do Brandon Bouchard é muito legal, O Mensageiro Milionário. E eu li esse livro, eu disse, meu Deus, é isso, eu vou ajudar as pessoas a compartilhar o conhecimento através de treinamentos e, enfim, conteúdos na internet, marketing digital, e ganhar dinheiro com isso. E aí eu fui para esse caminho e nisso eu tinha colocado um bônus lá, que era um bônus sobre como posicionar vídeos no YouTube e atrair clientes através do YouTube e eu pensei, vou botar esse bônus para vender por fora também, porque já está pronto, é quase como se fosse um curso separado e eu botei para vender e na época eu lembro que eu botei para vender por R$67, e esse bônus, ele começou a vender para caramba, existia uma necessidade e aí está o de você buscar a capilaridade até encontrar algo que começa a dar certo para você focar. E aí o YouTube começou a dar muito certo, as pessoas, elas buscavam muito aprender sobre YouTube, como posicionar vídeos no YouTube, como produzir vídeos por YouTube, e eu acabei indo para esse caminho e eu consegui criar um posicionamento muito legal, só que foi um posicionamento não planejado, porque eu não queria aquilo para a minha vida, mas aquilo estava dando o dinheiro, aquilo estava dando o resultado que eu precisava e eu acabei me posicionando como um especialista em YouTube, aí tinha conseguido várias portas abertas já com o YouTube, fazia uma consultoria que, cara, era muito legal, era eu e mais cinco pessoas do Brasil inteiro que o YouTube estava ajudando a... Tudo que o YouTube ia lançar, novidade, ele passava primeiro para esse grupo de seis pessoas e eu era um desses seis. E hoje os canais do YouTube que na época estavam juntos nesse processo tem aí seus milhões de seguidores e tudo mais. Só que eu olhava para aquilo e eu dizia mas não é isso que eu quero. E aí eu acredito que o meu principal erro foi, na época, não planejar com clareza, como hoje a gente tem planejado com muita clareza o que a gente quer fazer pelo menos próximos cinco anos. Então esse aí é um erro que eu cometi, mas eu acredito que ele foi necessário porque não existe propósito se você tem que pagar os seus boletos e os seus boletos estão vencendo e aí nesse momento o propósito ele acaba ficando de lado e faz parte do processo. Se você tem contas a pagar você vai fazer o trabalho necessário para pagar essas contas. Enfim. E aí só que eu acredito que eu poderia ter me planejado melhor e não ter porque até hoje eu tenho pessoas que me conhecem que me encontram na rua que enfim vem mandar e-mails fazendo perguntas relacionadas ao YouTube e querendo saber sobre sobre um novo treinamento de YouTube e tudo mais sendo que nunca foi um posicionamento que eu busquei mas foi um posicionamento que aconteceu então se eu um erro foi não ter planejado planejado pelo menos cinco anos à frente. Beleza. É isso. Luana, algo mais a complementar? Eu acho que assim um dos pontos interessantes é que qual mais você conseguir trazer no seu negócio a soma da sua experiência de vida ela é muito boa porque muitas vezes o que eu vejo é que as pessoas elas por exemplo tem toda uma experiência numa área elas estão de saco cheio daquela vida daquela coisa e aí elas criam um novo negócio e muitas vezes elas querem criar um novo negócio numa área completamente diferente. Nova, sim. Inclusive eu acho que parte de mim o meu caso foi um pouco assim também eu quis criar uma coisa numa área completamente que era não médica porque eu já tinha tipo sentia que eu já tinha dedicado muito tempo da minha vida e já conhecia muito da área médica e eu queria me jogar numa área diferente. Não é que você não possa mas a sua curva de aprendizagem e o seu tempo vai ser muito maior. Então assim se quando você for empreender você conseguir empreender numa área que você já tem experiência que você já é um especialista a sua chance de sucesso vai ser maior. Entendeu? Mas hoje você acredita se você tivesse criado uma startup na área da medicina teria sido diferente? Naquela época eu não via nada na medicina que seria tão interessante que me motivava em relação a uma ideia incrível entendeu? E tem a ver com o momento de motivação que eu tava eu tava com uma motivação de ir pra área de empreendedorismo mas eu não tava com uma motivação de empreender na medicina É, por exemplo porque na época o que seria digamos assim mais viável era criar conteúdo não, criar clínica eu sabia que isso era muito difícil dependeria de planos seria muito o mesmo modelo tradicional eu queria um modelo disruptivo então acho que o modelo que seria mais viável do ponto de vista de investimentos e etc na medicina seria criar conteúdo médico com uma outra abordagem por exemplo a gente já existia eu já trabalhava no MedGrupo que é uma empresa que era uma empresa muito grande a principal é empresa que treina forma os médicos pra passar na prova de residência eu era professora de lá então eu já tinha muita experiência com ensino com criação de conteúdo eu poderia usar essa experiência pra criar conteúdo pra estudante que era uma área que não iria concorrer diretamente como é de grupo ou pra outras áreas mas na época aquilo não me dava tesão entendeu eu não via futuro mas enfim eu acho que essa questão de você tentar trazer as suas experiências pra sua empresa não é que seja necessário mas ela vai de fato agilizar agrega valor e vai diminuir a rampa de aprendizagem muito bom muito bom beleza a gente tá fechando uma hora de podcast eu acredito que pra ser o nosso primeiro episódio que já tá mais do que bom o que foi e a sua história não vai sair nesse episódio? talvez a gente pode ir contando nos próximos episódios enfim a gente tem muita coisa pra compartilhar eu acredito que a gente tem que reter inclusive o público pra assistir os próximos estica um gancho que a gente pode ir contando nos próximos episódios mas eu resumi tá resumi bem por cima a história pra gente encaixar aqui e fazer finalizar o episódio com uma hora acredito que já vai ser muito legal e assim vamos lá youtube quem estiver assistindo a gente no youtube se inscreve no canal no youtube deixa um like compartilha o que mais? tem que ativar um sino que o youtube lançou porque todo mundo se inscrevia em um milhão de canais e aí acabava que ninguém mais recebia notificação nenhuma então cara de verdade dá essa força vai lá se inscreve no canal no youtube e tem os nossos canais no instagram também no instagram meu perfil é Luana ZZ ZZ tipo Pits porque é meu sobrenome Katsola e se você quiser me acompanhar no instagram também pode é Gabriel Rokenbach IER é mais complicado o Rokenbach é com N antes do B mas inclusive isso é uma dica legal não segue as regras do português inclusive isso é uma dica bem legal de como que você vai colocar o seu nome no instagram por mais que o meu foco hoje não seja mais alimentar com o conteúdo do instagram mas se você quiser seguir lá pode seguir mas uma dica legal é sempre que as pessoas iam eu tinha GA Rokenbach porque muitas vezes você não consegue registrar o seu nome ou de uma forma simples como é o seu mas enfim e aí eu lembro que as pessoas elas escreviam é Gabriel como mesmo e aí eu dizia cara a pessoa nunca vai me encontrar dessa forma e aí uma das dicas legais é como que as pessoas te chamam você pode colocar o seu nome e colocar alguma final tá no seu seu arroba seja lá o que for que facilite com que a pessoa ela te encontre então se tem alguma coisa no final do arroba isso não atrapalha a pessoa de te encontrar se ela digitar o início como ela já estava imaginando então enfim foi só uma uma dica básica aí pra ajudar e é isso nosso planejamento é liberar um episódio por semana do Disruptivo Podcast esse episódio que ele foi completamente feito como um projeto piloto tá então você não vai ver vinheta você não vai ver intro você não vai ver os fundos musicais você não vai ver nenhum dos efeitos possíveis que normalmente a gente acaba vendo em outros episódios porque ele é o episódio piloto ele é o primeiro passo e isso fica muito como dica pra você também que quer empreender indiferente se você tá começando ou vai começar um projeto novo ou vai criar um novo produto busque criar sempre o piloto busque criar sempre dá o primeiro passo você não tem nada que pode ser melhorado se você já lança perfeito e nunca você vai lançar perfeito então dê o primeiro passo mais simples que seja a gente tá fazendo aqui da forma mais simples entre várias aspas porque deu trabalho pra caramba montar a estrutura que a gente tá aqui pra começar e é isso alguma consideração final alguma frase final pra virar efeito não queria agradecer a vocês terem participado aqui com a gente e a gente vai pro próximo episódio que aí você vai contar a sua incrível história que é bem surpreendente e foi uma das coisas que fez eu me apaixonar por você oh meu Deus que amor vamos casar se tudo der certo se deixarem gente era isso um grande abraço fiquem bem empreendam gerem resultado preocupem-se em gerar valor cuidem da sua saúde o que mais isso e sejam felizes e plenos sejam felizes e plenos e a gente se encontra no nosso próximo episódio do Disruptive Podcast valeu grande abraço até mais beijo do Disruptive Podcast do Disruptive Podcast